Música Qual é a mensagem que as chagas transmitem aos frades e à humanidade? Então, irmãos e irmãs, para nós franciscanos, família franciscana, é uma grande graça podermos relembrar os 800 anos da estigmatização de São Francisco que aconteceu exatamente aqui, no alto dessa rocha, aqui no Monte Alverne e que tem uma mensagem muito grande para todos nós nos dias de hoje. Qual é a grande mensagem do Monte Alverne? Em primeiro lugar, é o convite que Francisco nos faz de subirmos sempre de novo até Deus, até Jesus Cristo, até o Evangelho. Mas não basta permanecermos só em Deus, só na montanha, só na tranquilidade do ergo. Francisco nos ensina que é preciso descer, descer da montanha, descer da colina, ir ao encontro das necessidades, dos sofrimentos das pessoas do mundo de hoje. Assim como fez Jesus após a transfiguração no Monte Itabor, ele pede com os discípulos para que eles desçam da montanha, né? Para fazerem com ele o itinerário do Calvário. Assim Francisco também, ele desce aqui da montanha, né? Com os companheiros, com os frades, e vai assim ao encontro das pessoas, né? Ajudando as pessoas, rezando com as pessoas, santificando as pessoas. E não apenas as pessoas, os seres humanos, aqui tudo nos fala da criação também, da vida. Então, as chagas de Francisco, também, digo assim, é uma mensagem que nós precisamos transformar esse mundo estigmatizado por tantas feridas. Todos nós acompanhamos a tragédia, assim, no mundo inteiro, ultimamente no Rio Grande do Sul, essas grandes enchentes que destruíram vidas, destruíram casas, né? Tudo isso nos leva a repensar a necessidade que nós temos com São Francisco de termos mais respeito, mais cuidado, mais amor, mais carinho a essa criação toda. Francisco, ele sobe para as montanhas, tinha uma visão muito bonita da natureza, mas também, aqui na montanha, ele entrava em comunhão com as criaturas e também, ao descer a montanha, ele convida as pessoas também a louvarem a Deus, a louvarem o Criador e a terem também um ocular perante a vida, a partir do ocular de Deus. Então, acho que a estigmatização não é uma espiritualidade muito intimista, pequena, mas a estigmatização que nós celebramos é, de fato, uma mística que abrange o mundo, o universo, e tudo aquilo que hoje em dia são chagas, que precisam ser transformados e onde existem sinais de amor, que esses sinais de amor também assinalem as pessoas, que todas as pessoas sejam assinaladas, chagadas, no bom sentido da palavra, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado.